Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos e vocês sejam bem-vindos ao meu canal trazendo mais um conteúdo pessoal, mais um vídeo por aqui, a gente é pra você que é novo, pra que a gente se vê, não esquece de fazer o seguinte, clicar aqui embaixo no botão de se inscrever, deixar o seu joinha e fazer parte da família de inscritos aqui no YouTube, estamos aí rumo a 2 mil inscritos e conto muito com você do outro lado. E pessoal, não esquece de ativar as notificações clicando no sininho, porque só assim você recebe todos os vídeos novos aqui do canal, lembrando que eu estou trazendo vídeo novo toda semana gente. Pra você que já me acompanha aqui no canal, é um prazer ter você aqui novamente, sejam todos bem-vindos. Então, bora lá pro vídeo que está bem bacana, mas antes disso, roda a vinheta. Então pessoal, como vocês viram no título do vídeo, essa bebida probiótica que vai trazer vários benefícios para o seu intestino e também aumentar a sua imunidade, que é a kombucha. Olha só gente, ganhei de presente de uma amiga da universidade, da UEPB, a Samara. Então Samara, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado por ter presenteado com essa maravilha da natureza, que é a kombucha gente. Para quem não sabe, a kombucha é uma colônia de micro-organismos do bem, onde você vai estar podendo usar ela para produzir refrigerantes, ou seja, bebidas fermentadas naturales. Essas bebidas fermentadas naturales, você pode saborizar com o sabor que você preferir aí na sua casa, porque não vai ficar sabor na água dele. E ele multiplica bastante, você pode doar para outras pessoas. O Scooby, que é essa panquequinha que forma aqui, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E essa bebida, gente, traz vários benefícios para o seu estômago, para você ter imunidade, melhorar o funcionamento do seu intestino. Então tem ótimos benefícios para a saúde, gente. É uma bebida fermentada, então são micro-organismos bons para a nossa saúde. Então o meu está aqui respirando, não pode tampar o vidro para ele conseguir respirar. Ele está aqui com o chá, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como a gente vai fazer a troca dele. A gente vai estar mudando ele, que esse aqui foi o vidro que eu trouxe da universidade, o transporte. E a gente vai mudar ele para esse vidrão aqui, que é onde eu vou produzir todo o líquido da minha kombucha, que no final da fermentação, quando estiver pronto, eu vou estar saborizando e podendo apreciar essa delícia junto com meus pais, porque vai ajudar bastante também para eles terem um funcionamento melhor do intestino. E é uma bebida deliciosa, gente. A minha professora proveu a oportunidade de a gente experimentar lá na aula a kombucha de uva e a de capim santo com limão. E a minha preferida, gente, foi a de capim santo com limão. Notavelmente o sabor é incrível, gente. Lembra bastante aquela Sprite, Sprite de limão, refrigerante de limão. Então para quem faz academia, não quer consumir refrigerante que tem muito açúcar, ou até na sua dieta mesmo, essa bebida é ideal, porque você pode controlar a quantidade de açúcar dela e ela vai trazer um bem danado para a sua vida. Então eu vou mostrar para vocês todo o processo que a gente vai estar fazendo aqui para estar mudando ele para o reservatório maior. Já adicionei ali na panela, no fogo, dois litros d'água e a gente vai estar utilizando quatro sachês de chá verde. Esse aqui, eu estou utilizando esse aqui. Quatro sachês para a gente estar fazendo o chá que vai alimentar o nosso Scooby. Então a gente vai estar utilizando uma xícara de açúcar, que é o açúcar que alimenta ele, gente. Ele fica se convivendo no chá e ele vai consumir todo o açúcar para no final ele gerar só a água fermentada para a gente poder estar saborizando e fazendo a segunda fermentação e só assim tendo o refrigerante natural, gente. Então bora lá que está bem bacana o passo a passo. Então vem comigo. Então, gente, como vocês podem ver, já coloquei aqui no fogo dois litros e meio de água com quatro sachês de chá verde, gente. Lembrando que vocês podem utilizar três tipos de chá para fazer a combucha. Chá verde, chá mate e chá preto. E isso não vai influenciar o sabor da sua combucha, gente. A saborização é no final. Então coloquei aqui dois litros e meio de água para ferver e fazer o chá. Então quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. Lembrando que a quantidade do sachê de chá, gente, é a gosto. Porque quanto mais você colocar, mais forte vai ficar. Então eu decidi colocar só quatro sachês para não ficar tão forte o sabor da água da combucha, gente. Para depois usar para fazer a fermentação com sabor. Então vou colocar no fogo. Vou esperar ferver bem para fazer o processo do chá. E já já eu volto para mostrar para vocês o resultado. Então, pessoal, voltei aqui com o nosso chá. Olha só, está pronto. Cozinhou bastante aqui. Já ferveu. E ficou bem forte, gente. Olha só, até a cor mudou. Então a gente vai deixar ele esfriar. Lembrando que tem que ser o chá morno, gente. E para a gente colocar o nosso scooby, que é a nossa panqueca da combucha. Para fermentar todo esse chá que a gente fez. Então a quantidade varia de acordo com o pote que você vai utilizar. Lembrando que o scooby, quando ele está crescendo, ele se adapta ao pote que você utilizar. Se for grande, ele vai ficar grande. Se for pequeno, ele vai ficar pequeno. Então bora lá fazer a troca e a muda do nosso scooby. Pronto, gente. Bora lá para a muda do nosso scooby, né. Fazer a nova casa dele. Já estou aqui com o vidro esterilizado para fazer a muda desse scooby, desse vasilho de transporte. E uma xícara de açúcar, que é onde ele vai se alimentar. O sachê, gente, já reservei aqui. Pode jogar fora. E lembrando, pessoal. É a primeira vez que eu estou fazendo. Então tem coisas que eu ainda não sei. Estou pesquisando, pegando a experiência. Então vai ter coisa aqui que eu vou fazer errado e eu nem vou perceber. Mas vou dizer para vocês depois que eu já pesquisei bastante. Também recebi algumas dicas. Então bora lá para o processo, gente. Vamos estar adicionando o chá no vidro. Então o que acontece, gente? Se você usar o sachê assim e não ficar resíduo, pode retirar normalmente. Mas se ficar resíduo do chá, se você utilizar natural, você pode colar com um pano ou uma peneira. Eu ia utilizar esse funil aí, gente. Só que eu achei que não daria certo. Porque ele não estava esterilizado. Então eu não utilizei o funil. Fui colocando aí normalmente. Aí o que aconteceu? Eu percebi que o chá estava muito quente. Eu não esperei esfriar. E como eu falei para vocês, o chá tem que ser morno. Então eu já errei aí no começo, gente. Mas como é uma experiência, eu estou me adaptando, né? A conseguir aprender a cuidar desse animalzinho. Então vai ser assim. Na verdade, eu não sei nem que animal é esse. As pessoas chamam de alienígena. Porque nem é animal, nem é bicho. É um fungo. Então ele vai trazer vários benefícios aí para a sua saúde do estômago. Já fui limpando aí a mesa. Porque derramou um bocado do chá. Pronto, gente. Agora a gente vai fazer a muda do Scooby. Nessa hora eu coloquei ele, gente. Já estava aí com as mãos limpas. É importante você estar com as mãos bem higienizadas. Para não contaminar o seu Scooby. E ele não morrer. E nem criar... É morfar, gente. Ele não pode morfar. Então eu já fui pegando ele aí. A textura dele é bem legal. Parece uma geleia, uma gelatina, gente. Então eu acho muito incrível ele formar isso. E, ó. Vocês podem ver que ele está bem grossinho. E a quantidade de açúcar é a que vai definir a grossura do seu Scooby. Então é bom você colocar a quantidade que você achar melhor. Aí, gente. Eu coloquei ele, mas eu já percebi que eu tinha feito uma coisa errada. Além de eu ter colocado ele no chá quente, que eu não tinha percebido. E isso pode matar o seu Scooby. Eu tive que remover ele e adicionar o açúcar para destemperar o chá. Ou seja, temperar o chá, né? Para o chá ficar doce. E ele se alimentar do açúcar. Porque é o açúcar que vai alimentá-lo. Então eu peguei aí a colher. Percebi que ele estava... O chá estava muito quente. Então eu retirei ele. E tirei um pouco do chá. Coloquei aí o açúcar, né? Coloquei o açúcar para temperar o chá. Para ele ficar mais docinho. Misturei bem. E depois já fui colocando o Scooby de volta. Aí, pessoal. O que é que acontece? Eu guardei ele nesse chá quente. Só que depois eu pesquisando ainda mais. Eu descobri que não pode colocar ele no chá quente. Tem que ser o chá morno. Como eu falei para vocês. Já veio alertando desde o começo do vídeo. Para vocês não... Acontecer isso com vocês também. Então peguei... Retirei o Scooby. Tirei a metade desse chá quente. Coloquei água gelada para destemperar. E coloquei o Scooby de volta. Nesse vidrão grande. Aí enquanto eu estava consertando essa parte. Eu peguei e coloquei o Scooby de volta. No vidro de transporte. Então já já eu volto com o final. Para mostrar para vocês. Então, pessoal. Como eu falei para vocês. Já voltei aqui com ele consertado. Coloquei também um pouco do líquido que veio no transporte. Porque vai ajudar bastante. Ele a se adaptar. E com esse transporte também, pessoal. O resto do líquido que ficou. Eu percebi que eu poderia criar um Scooby novo. Então eu fiz essa experiência. É sempre uma experiência, gente. Você vai se adaptando. E criando ele da forma que você achar melhor. Você fazer. Então, deixei o vidro de transporte com um pouco do líquido da Kombucha que veio. E adicionei mais um pouco de chá com açúcar para ver se se forma um Scooby novo. Até cinco dias para fazer o experimento. E essa fermentação da primeira fermentação, gente. Que é com a água da Kombucha. É sete dias ou dez dias. Então eu vou deixar aqui por dez dias. Para depois utilizar essa água da fermentação e saborizar. E colocar para a segunda fermentação. Que é para formar o refrigerante saborizado. Aí como vocês podem perceber. Eu ainda coloquei mais um pouquinho de chá. Já tinha destemperado com água gelada, gente. Então espero que dê certo. E no restinho que ficou. Eu coloquei mais chá, como eu falei para vocês. Para ver se forma um Scooby novo. Agora vamos finalizar. E vocês podem pegar uma caneta permanente. E anotar no vidro a data que foi feito esse processo. Para vocês não se perderem. Quando forem fazer a troca. Lembrando que é um ótimo benefício, gente. Para a saúde de vocês. O seu estômago, o seu intestino. Vai agradecer bastante. E agora pessoal. Lembrando que a gente não pode guardar ele tampado. Tem que deixar ele respirar. Então eu vou estar tampando ele com papel toalha. E um elástico. Então eu peguei o elástico que veio no transporte. Cortei em dois. E fiz dois elásticos. Para colocar como suporte. Para segurar o papel toalha. Eu fiz aqui o resultado. Olha só. Pronto pessoal. Olha só como vai ser. A gente coloca o papel toalha. E coloca o elástico para segurar. E ele vai ficar respirando tranquilamente, gente. No outro a mesma coisa. Então bora lá. Pronto pessoal. Finalizei aqui o processo, né. Finalmente finalizei a minha primeira preparação de kombucha. A primeira parte do processo de fermentação. Então está aqui. Espero que dê certo. Estou na tentativa, né gente. Como vocês viram, houve alguns contratempos aí. Teve uma parte que eu esqueci de colocar o açúcar. E tive que tirar e colocar de novo o açúcar. Eu vi que o chá estava um pouco quente demais. Agora está quente, mas não está tanto. Aí peguei a quantidade de chá que sobrou. Já que eu vi que ficou muito aqui. Coloquei aqui também. Porque eu vi na internet que os resquícios que ficam aqui. Tem a capacidade de formar um novo scuba. Então será que vai dar certo? Coloquei aqui para fazer um teste. Para ver se ele vai formar um scuba. Então se formar vai ficar bem bacana. E se formar, pessoal. Eu vou com certeza estar trazendo esse relato lá no meu Instagram. Então já me segue aqui clicando no arroba. Para você acompanhar de lá também. Então eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Desse processo de kombucha. Se você ainda não conhecia. Pesquise e se informe para conhecer. Que vale muito a pena, pessoal. Para você ter uma saúde do seu intestino. Eu estava vendo que previna até o câncer de intestino, gente. Ajuda a prevenir na prevenção. Então é bem bacana você ter esse probiótico para a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, pessoal. Se você gostou, deixe aquele joinha. Que se fortalece demais aqui o canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui também. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui. Tchau, tchau, tchau.